Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Artrite Ramatóide, muito além das juntas. E hoje o vídeo é falando sobre o desgaste no joelho, ou seja, artrose do joelho. Se você tem esse problema ou foi diagnosticado, quer saber mais detalhe, te convido para assistir o vídeo até o final. Lembrando aí, não esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva para você receber muita informação bacana de um jeito que você consiga entender. Então, bora lá mais saber sobre o desgaste do joelho? Bora lá! Uma doença comum que afeta os joelhos, a desgaste da cartilagem, também é conhecida como artrose, que é um processo do desgaste, como eu já falei, da cartilagem, que acaba revestindo as extremidades ósseas, causando a dor e desconforto. A doença está cada vez mais afetando a saúde da população, e os fatores acabam predisposizando para o desenvolvimento que estão ligados ao excesso de peso, que aumenta a pressão das articulações, o envelhecimento, exercícios que exigem impactos repetitivos, muito comum em jogadores de futebol, pessoas que jogam tênis, que jogam vôlei, a hereditariedade, traumas, lesões no joelho e outras doenças, como pessoas que fumam, pessoas que têm artrite ou alguma outra doença reumática relacionada. A artrose acaba afetando geralmente pessoas com mais de 65 anos e mulheres que apresentam estruturas ósseas mais fracas em comparação aos sexos masculinos. Os sintomas iniciam com o cansaço e inflamação nos joelhos. A dor é o primeiro sinal que acaba aparecendo com atividade física, como coisas simples, como subir ou descer uma escada, ou praticar esportes com muito impacto, como eu já havia dito. O inchaço é o segundo sintoma conhecido pelo processo inflamatório da membrana que acaba redobrando a articulação do joelho e a perda progressiva do movimento impedindo que a pessoa não ande, que possa ser mais um sinal de que há uma deformidade do membro inferior caracterizado assim, acaba sendo o terceiro sintoma. Vamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico da artrose ou da dor, da inflamação do joelho, do desgaste do joelho, é feito através de uma avaliação clínica individual de cada pessoa, além do exame como uma radiografia. Também tem a ressonância magnética, a tomografia computatorizada e o ultrassom. A união dessas avaliações especializadas e alguns exames de imagem são muito importantes para que haja um diagnóstico preciso da doença. O tratamento tem como objetivo aliviar a dor, o inchaço, a dificuldade em andar. Em alguns casos é necessária uma intervenção cirúrgica. Já a recuperação pode ser feita com fisioterapia e hidroterapia. Existe muito a ser feito em termos de tratamento clínico, no que diz respeito ao controle da dor e da evolução da doença. Por isso é extremamente necessário o acompanhamento do profissional desde o início dos sintomas. Mas como prevenir? Para prevenir, é necessário adotar hábitos saudáveis e qualidade de vida, como alimentação balanceada, controlando o peso, o que evita a sobrecarga nos joelhos, e praticando exercícios que contribuem para a prevenção da doença, como caminhar, fazer natação, ginástica e andar de bicicleta, além de ser muito gostoso. É muito importante, gente, se você estiver sentindo algum sintoma relacionado, procurar um médico especialista o quanto antes. Espero muito que tenha te ajudado e tirado algum pouco da sua dúvida. Não esqueça do like. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticada com desgaste no joelho ou artrose no joelho. Vamos compartilhar informações. Lembrando que aqui embaixo tem todas as redes sociais do Artrite Rheumatóide, muito além das juntas, onde você pode me encontrar. Também tem o grupo do WhatsApp, onde você pode participar. Tem o grupo, a página do Facebook, tem o nosso Instagram, o nosso Twitter. Vamos lá participar. Lá também tem conteúdos diferentes relacionados ao reumatismo, que você não encontra aqui no YouTube, mas você pode encontrar nas outras redes sociais. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rheumatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.